e agora vamos para a segunda fase do processo de branqueamento porque você pode fazer aqui nessa questão é o seguinte esse ponto até onde a gente veio aqui você pode simplesmente congelar e na hora de você for fazer as suas batatas você vai lá e frita e pronto tá tudo resolvido só que existem alguns processos complementares segundo processo até aí tá tudo certo né você vai lá e congelar essa batata na hora de preparar se utiliza e finaliza o processo ok mas você pode complementar esse processo aí pra ficar um negócio bem bacana pra você você já observaram quando vocês vão comprar as batatas no supermercado congelada elas estão ali com com batata pré frita congelada né então o que que se pode fazer pra pra isso aí vocês viram que tem um processo pré frita congelada não é congelada e pré frita é pré frita e congelada então antes de fazer o congelamento eu vou dar uma pré fritura nessa batata tá deixa eu ensinar uma coisa pra vocês aqui e talvez vocês saibam ou não mas o porquê de ter na batata pré frita é antes de congelar porque a batata o que saboriza a batata verdadeiramente é a a gordura que dá o sabor na batata frita é a gordura tá então o grande outro grande segredo aí é que a batata precisa ter encharcamento de gordura não fazer isso essas maluquices que os batatas ficam fazendo aí fazendo aquele negócio virar parecendo um macarrão cheio de gordura se espremer assim o bicho sai dois litros de óleo né então não é isso não mas ela precisa ter uma lâmina de gordura tanto na casca superior quanto entre um milímetro dessa batata tá um milímetro de gordura em toda a casca da batata suponha que seja uma batata a essa batata ela tem que ter uma lâmina de gordura tem que encharcar um milímetro em cada um dos quatro lados dessa batata ela tem que ter um milímetro em cima do lado de todos os lados da batata ela tem que ter uma lâmina de gordura de um milímetro para que ela fique uma batata saborosa ok porque senão se ela não tiver gordura nenhuma compara por exemplo a batata feita na airfryer pega uma batata in natura e faz na airfryer sem qualquer gordura gente fica muito ruim ai você fala ai não mas a minha fica bem gostosa não você comprou no mercado ela é pré frita ela já tem gordura ela já tem a lâmina de gordura ai quando você faz na airfryer tudo bem fica gostosa por que? porque tem gordura beleza? então a batata precisa ter gordura para ter sabor então esse encharcamento não é algo negativo ele é algo bom por isso a pré fritura para que a batata tenha saborização então esse é um bom 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 bom